Tá Esquentando Pros Outros Comer Pra Saber Que Até Mesmo No Seu Telefone Ela Liga Pros Homens Só Ele Não Vê É Marmiteiro, É Marmiteiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Pagando Também Passem Nessa Fila O Coitado Só Desfila Ele Tá Se Achando É Marmiteiro, É Marmiteiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Pagando Também Passem Nessa Fila O Coitado Só Desfila Ele Tá Se Achando Tá Grudado Igual Carrapuxo Ele Tá Feito Pinto No Lixo No Pagode Ele Acha Que Pode Se A Negra Sacode Ele Vira Um Lixo Dá Beijinho Querendo Abalar De Mão Dada Sai Pra Possear Quando Deixa A Danada Em Casa Ela Vai Pra Balada Sem Ele Notar É Marmiteiro, É Marmiteiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Pagando Também Passem Nessa Fila O Coitado Só Desfila Ele Tá Se Achando É Marmiteiro, É Marmiteiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Pagando Também Passem Nessa Fila O Coitado Só Desfila Ele Tá Se Achando Tá Grudado Igual Carrapuxo Ele Tá Feito Pinto No Lixo No Pagode Ele Acha Que Pode Se A Negra Sacode Ele Vira Um Lixo Dá Beijinho Querendo Abalar De Mão Dada Sai Pra Passear Quando Deixa A Danada Em Casa Quando Deixa A Danada Em Casa Ela Vai Pra Balada Sem Ele Notar É Marmiteiro, É Marmiteiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Pagando Também Passem Nessa Fila O Coitado Só Desfila Ele Tá Se Achando É Marmiteiro, É Marmiteiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Amando Ela Só Quer O Seu Dinheiro Ele Tá Pagando Também Passem Nessa Fila O Coitado Só Desfila Ele Tá Se Achando É marmiteira, é marmiteira Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro Ele tá pagando Também passei nessa fila O coitado só desfila Ele tá se achando